A Polícia Rodoviária Federal evitou o saque a uma carga de ração que ficou espalhada na pista depois de um acidente com um caminhão. Edson Neves está chegando para contar para a gente onde foi essa situação, Edson? Fernando, foi ali na BR-369, na altura da cidade de Andirá. Esse caminhão acabou tombando na pista, né? Parte da carga de ração animal foi derramada na via e aí a Polícia Rodoviária Federal teve que ser chamada não só para garantir a segurança dos motoristas que vão passar ali, né? Que iam passar ali pelaquela rodovia, para garantir a segurança do veículo, só que também para evitar que a carga fosse saqueada. Horas depois do acidente, quando uma equipe da PRF já estava lá, eles perceberam que cerca de 40 pessoas estavam em volta ali da pista tentando saquear essa carga de ração animal. Só que aí eles se assustaram, se surpreenderam com a chegada da outra equipe da PRF, né? E aí então eles acabaram fugindo por uma região de mata. Ninguém foi localizado, ninguém foi identificado nesse caso, só que a carga então foi preservada e a Polícia Rodoviária Federal ficou no local até fazer o transbordo então dessa carga e a retirada do caminhão da pista. Esse caminhão tinha como destino a cidade de Apucarana. Eu acho que esse é um exemplo, né, Fernando, de parte da nossa sociedade. Às vezes muitas pessoas que cobram, por exemplo, o fim da corrupção, que reclamam do nosso país, só que tem muita gente que tem atitudes lamentáveis como essa, querendo ter vantagem em cima de uma situação ali, né, lamentável, caminhão tombou, acidente, prejuízo para a empresa e ainda tem pessoas que querem se aproveitar disso, infelizmente.